Olá pessoal Magal Viagem de Dicas aqui em Canela Rio Grande do Sul nós estamos aqui no grande hotel Canela aqui o hotel antigo o hotel centenário tá e ali tem um museu e vamos vendo as casinhas tá nós estamos ali ali a parte principal onde tem os apartamentos aqui os chalés né aqui diante desse verde da natureza grande hotel Canela Aralcárias olha aqui dentro e vamos aqui dentro fazer a trilha né tem um lago depois pode ir ao cara aqui dentro da hora que imensa E aí se você não se inscreveu no nosso canal se inscreva e deu o seu like a sua curtida e compartilhe isso deu no hotel o grande hotel Canela E aí E aí Magal, viagem de dicas Aqui no grande Hotel Canela E se você não se inscreveu no nosso canal Se inscreva, curta e compartilhe E venha conhecer Canela Suas atrações E se hospedar nesse hotel E aqui nós estamos fazendo a trilha Esse ar puro E o hotel tem muita história aqui em Canela É o pioneiro Deste século, início do século E uma família que veio pra cá João Correia, família Correia E fizeram Comprar essa área imensa Com bastante natureza E aqui dentro do hotel Nós temos uma trilha, ok? Pessoal, aqui vai terminando a trilha A ponte E saímos Aqui No lago Ok? Isso dentro do hotel Impressionante Bem enrolada E aqui o lago Dentro do Grande Hotel Canela Vale a pena, pessoal? Obrigado E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.